Alô, comunidade de Cavalcante! Com seu manto azul e branco, olha ela aí Vem de lá de Cavalcante pra Sabuca aí Com seu manto azul e branco, olha ela aí Vem de lá de Cavalcante pra Sabuca aí Sacode por vão, arrepia em cima da hora Igualdade sim, violência não Deixa a luz da consciência invadir teu coração Igualdade sim, violência não Aí cima da hora nossa, liberdade de expressão Oh, Zuzu, vem no bailar da poesia Com minha escola ser mais feliz Vem a moda brasileira No zigue-zague desse meu país E vindo, vindo Devolveu a mais bela, encantando passarelas Titã no moda nesse meu Brasil Inspirada no Nordeste, nos irmãos cabras da peste O orgulho farolil Soldados portados em rendas Tantes de guerra Mostramos sofrimentos dessa terra O preto é a porteira Não foi brincadeira Até Nova Iorque virou onda brasileira O preto é a porteira Não foi brincadeira Até Nova Iorque virou onda brasileira Pátria mãe, oh, pátria mãe Tá aí, tá aí esse nó na garganta Quero só democracia Me dê um fio de esperança Titatura nunca mais Me lembra as torturas que eu roubo Quantas noites acordada Procurando o seu grande amor Oh, sereia, oh, sereia Clareia o fundo do mar Traz o meu anjo de volta Pra que eu possa eibalar Oh, sereia, oh, sereia Clareia o fundo do mar Oh, do mar Traz o meu anjo de volta Pra que eu possa eibalar Valdade sim, violência não Deixa a luta consciência Invade meu coração Valdade sim, violência não Aí cima da hora é nossa Liberdade de expressão Oh, suzu Vem no bailar da poesia Oh, da escola Ser mais feliz Vem agora Vem a moda brasileira No zig-zag desse meu país Vindo, vindo Devo ver uma mais bela Encantando passarela Se liga, meu co Titã morna nesse meu Brasil Inspirada no Nordeste Os irmãos cabras da peste Alô, harmonia O orgulho para o rio Soldados portados em rendas Tanques de guerra Mostravam o sofrimento dessa terra Feita a ponteira Não foi brincadeira Até Nova Iorque Virou onda brasileira Tá direito Não foi brincadeira Até Nova Iorque Virou onda brasileira Pátria mãe Oh, pátria mãe Daí, daí esse mona Carruca Um abraço a toda a mamãe Brasileiro Em democracia Me deu firme esperança Ditadura nunca mais Me lembra as culturas Que horror Quantas doites acordada Procurando o seu grande amor Oh, sereia Oh, sereia Saúde, pátria Sereia ao fundo do mar Traz o meu anjo de volta Pra que eu possa embalar Oh, sereia Oh, sereia Traz o meu anjo de volta O que é que vem? Pra que eu possa embalar Valdade sim Violência não Deixa a luz da consciência Invade meu coração Valdade sim Violência não Ai, cima da hora nossa É que vem Liberdade e despreção Olha o azul Vem no balada Poxa Olha o povo Nova escola Ser mais feliz Vem a moda brasileira No cig-sä De meu país Vindo Vindo Deporando a cela E cantando passarela